Bom dia, 10 horas 53 minutos, horário de Brasília. Estamos de volta com informações ao vivo sobre as eleições 2010. Você acompanha agora a votação da candidata à presidência da República pelo Partido Verde, Marina Silva. Vamos acompanhar ao vivo imagens geradas pela EBC. Você vê aí a Marina cumprimentando os mesários. Marina que vota no Acre. Ela que tem 52 anos de idade, disputa a presidência da República pela primeira vez. Tem uma história como ambientalista, como seringueira. Foi vereadora de Rio Branco, deputada estadual. Foi senadora, secretária nacional de meio ambiente e desenvolvimento. E ministra do meio ambiente entre 2003 e 2008. Marina Silva votando no Acre, posando para fotos com o pessoal da sessão eleitoral. Você observa aí, acompanha imagens ao vivo gerada pela EBC. E mais cedo votou a candidata do PT à presidência da República, Dilma Rousseff. Nós acompanhamos também ao vivo aqui no nosso boletim. Como também votou em São Paulo o candidato Plínio de Arruda Sampaio, no Colégio Santa Cruz, na capital paulista. Aí você vê imagens da Marina Silva fazendo o V do Partido Verde. Ela que, muito simpática, cumprimenta aí simpatizantes, eleitores e o pessoal da mesa. Agora sim, a Marina vai à cabine de votação e a gente aproveita para lembrar. O título eleitoral não é obrigatório, mas é sempre bom você tê-lo em mãos na hora de votar para que você possa observar o número da sua zona eleitoral e da sua sessão eleitoral. Muitos eleitores em todo o país estão tendo alguma dificuldade em localizarem os locais de votação porque estão levando apenas o documento oficial com foto. Esse documento oficial com foto é obrigatório, mas é bom levar o título eleitoral para que você possa se localizar melhor, com mais rapidez na hora de votar. Estamos ainda acompanhando imagens da candidata do PV à presidência da República, Marina Silva, votando no Acre, o seu estado de origem. Em média, nós estamos acompanhando aí reportagens de nossos correspondentes pelo país todo. Em média, os eleitores têm levado cerca de 40 segundos para votarem em todos os candidatos, deputados estaduais ou distritais, deputados federais, senadores, candidatos ao governo e também à presidência da República. O TSE prevê aí um minuto e meio de tempo de votação. Portanto, se os candidatos, se os, perdão, se os eleitores estão levando aí 40 segundos, estão ficando dentro da média prevista pelo Tribunal Superior Eleitoral de um minuto e meio para cada eleitor. Marina Silva ainda votando. Candidata do Partido Verde pela primeira vez à presidência da República. A Marina está votando lá em Rio Branco, no Acre, na estrada do São Francisco, no bairro do Aviário, na capital acreana. A Marina, que foi vereadora da capital do Acre, foi deputada estadual, a gente relembra, senadora, secretária nacional do Meio Ambiente e Desenvolvimento e ministra no governo do presidente Lula. O presidente Lula também já votou mais cedo, nós mostramos imagens ao vivo, imagens geradas pela EBC, o presidente Lula votou numa escola em São Bernardo do Campo e deve chegar a Brasília por volta da uma hora da tarde. Marina Silva posando para os fotógrafos. É grande a movimentação da imprensa nas zonas eleitorais, onde votam os candidatos, não só à presidência da República, mas também aos governos estaduais, à Câmara dos Deputados. E, enfim, isso sempre atrai muito a presença da imprensa, é claro. Marina cumprimenta mais uma vez os mesários. A gente observa aí ao vivo a votação da candidata Marina Silva do Partido Verde, no Acre.